Nesta quinta-feira, em Buenos Aires, a polícia usou de balas de borracha e canhões de água contra manifestantes que protestavam na porta do Congresso Argentino contra o pacote de reformas proposto pelo presidente Javier Milley. O deputado de esquerda, Mariano Delcano, declarou que não seria possível fazer esse debate com tanta violência ocorrendo nas ruas. A esquerda, com diversos outros partidos, abandonou o debate. As pautas políticas, econômicas, sociais, ambientais e de segurança pública são as quais Javier Milley pretende reconstruir o país, e eram essas que estavam sendo debatidas. Agora, fica na mão da Câmara dos Deputados, onde o partido do governo argentino não tem maioria, mas conta com parte da direita e do centro para aprovar a chamada Lei Omnibus. Diversos protestos vêm acontecendo nas últimas semanas, e nesta quinta-feira, quatro jovens foram presas e depois liberadas pela polícia.